A presidenta Dilma Rousseff afirmou hoje que o novo ministro do esporte, Aldo Rebelo, tem plenas condições de assumir os programas da pasta e estabelecer relações claras com todos os entes envolvidos com a preparação da Copa do Mundo de 2014. As declarações foram durante a cerimônia de posse do ministro. Uma posse disputada, dirigentes de clubes de futebol, atletas, o embaixador do Brasil na Copa do Mundo de 2014, Pelé, o presidente da CBF, Ricardo Teixeira, governadores e ministros participaram da posse de Aldo Rebelo como ministro do esporte. Rebelo substitui Orlando Silva, que ficou por cinco anos no comando da pasta. É a segunda vez que o deputado federal, Aldo Rebelo, assume um cargo no primeiro escalão do governo federal. A primeira vez que ocupou o Palácio do Planalto foi entre 2004 e 2005, no primeiro mandato do presidente Lula. Na época, a missão de Aldo Rebelo, à frente da articulação política, foi aproximar o executivo do legislativo na votação e aprovação de projetos importantes para o país. Agora, a missão do novo ministro do esporte é coordenar esforços com a Confederação Brasileira de Futebol, a CBF, e a Federação Internacional de Futebol, a FIFA, para a realização da Copa do Mundo no Brasil em 2014. O ministro do esporte, Aldo Rebelo, ainda anunciou uma nova estratégia do ministério na hora de estabelecer convênios. A prioridade do governo é outra, é trabalhar com órgãos do governo, mas nós não rejeitamos a presença nem a ação das ONGs. Agora, não vamos dar prioridade e vamos cumprir a determinação da presidente Dilma de fazer esse trabalho nesse prazo de 30 dias. A presidenta ressaltou as credenciais do novo ministro do esporte. Dilma Rousseff afirmou que Aldo Rebelo é respeitado no meio político e não tem medo de expressar opiniões. Também defendeu que Aldo Rebelo não vai deixar dúvidas ao se relacionar com outras entidades para a realização dos grandes eventos esportivos no país. Estou certa que, como novo ministro do esporte, saberá empreender, realizar e, quando for o caso, negociar a busca de soluções em que todos ganham, principalmente e especialmente o Brasil e o povo brasileiro. Sem que a ninguém seja imposto a abdicar de princípios e de direitos legais em vigor do país.